É isso aí meus amigos, olá você que nos acompanha em nossas redes sociais Hoje é quinta-feira, acabou de cair um pé d'água aqui em São Geraldo Araguaia Tem umas nuvens assim meio carregadas E é você que está ligado aí, do outro lado nos acompanha no nosso canal no Youtube Giripoca da Positiva Do outro lado está aqui ó, a obra de construção da ponte sobre o Rio Araguaia BR-153, divisa do Pará com o Tocantins Eita, que a obra está a todo vapor A galera está trabalhando lá no meio do rio E tem uma equipe preparando as treliças Para trazer quando estiver pronta para começar o lançamento das vigas Aqui do lado de São Geraldo e do Araguaia também, viu? Breve, breve, aguarde você nos acompanhando E deixando aí o seu like, o seu comentário Estamos aí rumo aos 22 mil inscritos Agora é rumo aos 22 mil inscritos Quero desde já agradecer aí a todos os amigos que vêm fazendo a sua contribuição Quem vem fazendo o seu Pix Nos ajudando aí para a gente arrecardar o dinheiro Para a gente comprar um novo aparelho celular Depois a gente vai fazer um vídeo de atualização Com o nome das pessoas que vêm nos ajudando Ontem mesmo a gente fez um vídeo agradecendo os que já tinham feito a sua doação E ontem e hoje já teve novos amigos que fizeram a sua contribuição Para você que está nos assistindo e você que queira participar também Queira ajudar com qualquer valor O nosso Pix é o 702-184-472-72 O Elton Ferreira da Silva Estamos aí rumo aos 22 mil inscritos E desde já agradecer aí a todos os amigos que sempre estão empenhados E sempre estão nos ajudando aí nesse trabalho maravilhoso Estamos aí Louco para pegar logo esse celular novo Para a gente pegar umas imagens melhores para vocês, né? É isso aí meus amigos Vamos que vamos Um abraço a todos Uma ótima tarde de quinta-feira A todos vocês 3 de março de 2022 3 de março de 2022